Eu não preciso ser reconhecida 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 Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz Tua presença é o meu prazer E como os serapins que cobram o rosto no dia a dia Escondem o rosto pra que vejam tua paz em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz Tua presença é o meu prazer Só tua graça me faz Tua presença é o meu prazer